Música Nós vamos agora a Imperatriz, aqui em João Tocantina com Luiz Carlos Lima. Olha, o tempo agora você já sabe que é um período de temperaturas altíssimas, não é? Pois é, agora a previsão é que essa semana Imperatriz tem uma temperatura recorde. Vamos saber com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, chuvas aqui na região só no mês de setembro. Chuva mesmo aqui na região só lá para o fim do ano. Tomar água gelada, água de coco ou até mesmo parar a rotina por alguns segundos podem ajudar a amenizar o calor. Eu que trabalho nessa temperatura de fogo, com essa quentura, eu não sei nem quantos graus vai dar, né? Porque eu acho que vai... eu já acostumei, né? A semana deve ser de intenso calor em Imperatriz. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura pode chegar até aos 40 graus nesta semana. Uma das mais altas previstas até agora para o mês de setembro. É a questão do desmatamento que tem provocado um desequilíbrio na distribuição da umidade. A dona de casa, Gerlanes, diz que o intenso calor acaba contribuindo de forma negativa para a saúde. Eu fico triste porque, apesar da temperatura, se está muito quente, contribui para problemas de pressão alta, AVC, né? Ainda de acordo com o geógrafo, as chuvas devem aparecer só no fim do ano. No final de novembro, início de dezembro, aí vai ter chuvas aqui. Agora, só que a passagem de 2018, 2019, as chuvas na região nossa serão menores do que do ano passado. A Juiz de Trabalho está disponível para trabalhar com a pendência trabalhista nesta oitava semana nacional da conciliação. Durante toda a semana, juízes, supervisores e servidores atuam como conciliadores. Ela é prioritária, vamos dizer assim, para a parte da execução, os processos de execução. Ela é organizada em todo o país pelo CNJ com a finalidade de por fim as demandas trabalhistas que existem e especificamente aquelas que estão já em fase de execução. A auxiliar de magistério Elizabeth, que espera pela conciliação há quase 10 anos, se mostra confiante para o resultado da audiência. Eu espero receber o caminho por direito. Eu espero que a justiça seja feita.